E aí beleza? Eu sou o Vander. Nesse vídeo eu vou dar uma dica para você fazer arpejo no violão de uma maneira bem legal, que é isso aqui. Aqui é assim, você vai começar por essa corda e vai fazer uma triade aqui. Se for menor, você vai fazer assim. Se for maior, você vai fazer assim. Primeiro eu vou explicar o menor, depois eu faço o maior. Triade aqui. Aqui você vai colocar a sétima e vai escorregar para cá. Aqui você vai fazer o restante terça, quinta e aqui a sétima. Aí toca a tônica aqui de novo. Aí volta pelo mesmo caminho. Quando chegar aqui na volta, você pode vir para a sétima aqui e concluir aqui. ou pode parar aqui mesmo. Mas o importante é essa ideia. Se for maior, todo lugar onde tiver a terça menor, você vai fazer maior. Vai ficar assim. Aqui, em vez de tocar nessa casa, você vai tocar nessa. Então assim é o menor. Esse é o maior. Aqui eu fiz com a sétima menor, né? O acorde de Lá, 7. Se eu quiser fazer com a sétima maior, vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Essa nota aqui é a sétima maior. Então vai ficar assim, ó. E aqui, vai tocar nessa nota e não nessa. Mesma coisa, vale se for diminuto, ó. Tônica, terça menor, quinta diminuta, sétima. Escorrega aqui. Aí você vai tocar terça e a quinta diminuta e sétima, ó. Então, maior com a sétima maior. Maior com a sétima menor. Menor, 7. Diminuto, meio diminuto, né? Se for colocar a quinta aumentada, fica assim, ó. Tônica, terça maior, quinta aumentada, sétima maior aqui. Tônica, terça, quinta aumentada, sétima, tônica. Sétima aqui, né? Sétima maior. Então essa foi uma dica rápida. Se quiser tablatura, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida também, se inscreve no canal, deixa um like. Até mais. Tchau. 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 Tchau.